Gente, vocês sabem que aquilo que eu enxergo, graças a Deus muita coisa não acontece, mas 80, 90% acontece, e aí eu falei para vocês que eu nunca tinha visto, gente, todo ano eu faço previsões, e eu nunca tinha visto o tsunami, que quando eu vi eu fiquei assustada, eu fiquei assustada, eu jamais chegaria e falaria para vocês, gente eu estou vendo um tsunami, se eu realmente não visse, não visse, e eu vi, eu vi que poderia acontecer entre junho e setembro desse ano no Brasil, e aí eu ainda não vejo porque o nosso mentor está aqui, não, 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 Deus, vocês acham que não tem uma conversa lá no plano espiritual, não, 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 os brasileiros ainda não merecem isso não, calma, Mas, a orixá Mamãe Manjá está aqui, revolta, 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 tá, essa ressaca que está acontecendo aí não é normal, ou vocês viram santos assim? Leblon, Copacabana, eles só estão dando, tipo, o sinal, Mamãe Manjá só está dando o sinal, calma, que eu ainda vou ver lá mundo, para ver se realmente vai acontecer o terremoto, porque está todo mundo com medo, várias pessoas estão mandando mensagem para mim, Michelle, vai realmente acontecer o terremoto, me fala, por favor, vou ver, tá, Então, gente, acalma o coração, acalma o coração, toda vez que eu abro essas cartas, eu fico assim, Deus, por favor, não deixa eu ver o tsunami, por favor, Só que, graças a Deus, a carta do desencarne, das mortes, não é no mar, graças a Deus, Senhor do céu, não é no mar, tá, Mas, nós teremos vários desencarnes, por causa de água, por causa de enchente, por causa do gelo, por causa do frio, por causa de chuvas, tá, e por causa do mar também, Pessoas que vão desencarnar, por quê? Foram teimosas, surfista entrou, porque não tinha que surfar, pessoas que pegaram o barco, não tinham que pegar, Aí vocês vão ver desencarnes dentro do mar, mamãe, mamãe já tá falando, não entra, caramba, aí a pessoa vai lá e entra, Inclusive, o bloqueio espiritual que eu tô enxergando aqui, está colado com as águas, tá, mas fiquem tranquilinhos, meus amores, Tem tsunami, não, ainda não vejo, não, tem não, meu amor, tem não, tá, essa previsão até semana que vem, não tô vendo ainda, Quando eu enxergar, não tô vendo porque tá sendo segurado, vamos lá, próximo, Oxóssi, 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 olha aí, quem me conhece sabe que quando o orixá Oxóssi aparece, fogo nas matas, fogo nas matas, caramba, gente, Quando é que vai parar essa porcaria, e é criminoso, eu vou ser repetitiva, porque os orixás vão falar comigo, E aí eles tão falando, Oxóssi, apareceu, Michele, fogo, 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 que não acaba mais, Oxóssi sempre fala de fogo nas matas, fogo destruindo natureza, Coisas que acontecem na minha live, toda vez que acontece algo na minha live, meu amor, Vem um inseto aqui, Vou matar não, só que nem sei que inseto é esse, porque eu moro no meio do mato, Tô falando de Oxóssi, quando eu falo pra vocês que acontecem coisas sobrenaturais na minha live, Que os mentores, eles sempre fazem isso, e se eu te falar que esse inseto nem é daqui, É do plano espiritual, é só pra dar o aviso pra vocês, Que eu já tô falando na live de André, não é de hoje, Eu falei, a próxima pandemia vai vir de animais, de insetos, Que a gente esteja preparado, Olha ali gente, o inseto, Vocês viram né? Não foi ensaiado, eu não ensaiei com inseto, Ai, olha lá a barriga da desgraça, Gente, vamos ser pessoas leves, Vamos rir mais, Porque a morte não existe, O povo que desencarnou do avião, Não sentiu gente, Não sentiu, Ninguém sentiu nada, Foi assim ó, Ninguém sentiu, Quando o povo voe ver, já tava lá no outro plano, Sabe quando a gente morre, Você sabe que tu morre todo dia antes de dormir, meu amor? Você sente quando você morre, dorme? Caramba, você tá sonhando, É, a gente morre todo dia, Por que que a gente sofre, Se a gente nunca morre? Ah Michelle, porque meu filho, Não quer deixar meu filho, meu marido, minha casa, meu... O teu filho não é teu filho, O teu filho está teu filho, O teu marido está teu marido, A tua casa está temporariamente com você, Ou tu bota de uma vez por toda isso na tua cabeça, meu amor, Ou você vai viver em sofrimento, Depois, Reencontra, Fácil, né? Não, eu sei que não é fácil falar isso, É difícil, A saudade dói, A separação dói, Nos dois mundos, né? Mas gente, o povo do avião não sentiu nada, tá bom? E aí esse, Oxóssi, falei de Oxóssi, Dono das Matas da Natureza, Ele veio aqui falar comigo, Michelle, Acabando com a natureza o homem, Aí vocês vão ver mais fogo nas matas, Do Rio de Janeiro, Eles estão falando, Deixa eu falar, Rio de Janeiro, Aí estão falando Maceió, Aí estão falando São Paulo, Aí eles estão falando Sul, Olha quantos lugares pegando fogo no frio, Faz sentido? Faz algum sentido pegar fogo no frio, Nas matas? Não, meu amor, É porque existe aí uma organização criminal, Que está botando fogo de propósito mesmo, É isso, Tá? É isso, Aí Oxóssi, Dono da Natureza, Caramba, Mandou um inseto aqui, Michelle, Próxima pandemia no Brasil, Quanto tempo que eu estou falando da febre Uropush, Para vocês? Há quanto? Há quantas lives? E quanto tempo? Gente, Eu postei no meu Instagram, No começo do ano, Sobre a varíola dos macacos, Eu postei aqui, Gente, Gente, Eu estava no banheiro, Gente, Não, Não tem lugar, Cara, As vidências não, Eu tenho as vidências quando eu abrascato, Mas às vezes eu estou no banheiro, Eu estou sentada no trono, Vim as vidências, E essa vidência foi quando eu estava sentada no trono, Que eu vi várias pessoas com caroços na pele, E eles falaram para mim, Que não era uma doença desconhecida, Seria uma mutante da varíola dos macacos, E eu postei no meu Instagram, No começo do ano, Está postado, Tudo que eu sonho, Tudo que eles me mostram, Eu posto, Vocês estão tudo de prova, Aí vai ter um monte de sensitivo, Falar, Olha, A próxima epidemia, É a varíola dos macacos, Mas eu já tinha falado aí, O Instagram, Olha, O avião vai explodir, Mas eu falei que o avião vai explodir, Em São Paulo, Quem me acompanha sabe, Né, Gente, Então, Por favor, Tomar muito cuidado com a febre, Oropuxo, O inseto veio aqui, Ih, Não, Olha aí, Eles estão falando para mim, Meu Deus do céu, Que além, Além da febre, Oropuxo, Da gripe aviária, Da varíola mutante dos macacos, Teremos mais um inseto, Teremos mais uma doença nova, De um inseto desconhecido, No Brasil, Tem que ficar de olho nesse inseto aqui, Gente, Eu não suporto inseto, Não, Você sabe, Né, Que eu tenho problema com vespa, Mais uma nova doença, De um novo inseto, Que mais? Que tem mais algum orixá, Que quer falar comigo? Iemanjá e Oxós, Mentor apareceu, Quem mais? Não, Não tem Chagô, Não tem, Exu não, Pelo menos Exu, Eu não estou vendo mais, Né, Mas, Infelizmente, Portal aberto no Brasil, Gente, Por favor, Escutem, Me escutem, Por favor, Não faz, Não pega não, Ainda teremos problemas com avião, Ainda teremos problemas com avião, Tá, O portal ainda está aberto, Existem portais que se abrem, No céu, E se portais abrem no céu, Não tem que pegar helicóptero, Não tem que pegar avião, Gente, Poxa, Michele, Não sai de casa, Tem meses, Meu amor, Se eu estou vendo o portal aberto no Brasil, O portal, Ele é aberto exatamente, Aqui está falando que o portal está aberto no céu, No céu, Aí, Vocês vão ver, OVNIs, Ai, Gente, Por que que eu rio? Meus alunos sabem por que eu rio, Do meu curso, Rio para elevar a frequência, Tá, Quando a pessoa ri, A mente entende que você está bem, Então, Essas energias que eu falo, De desencare, De perigo, Passa pela minha vida e sai, Sai, Então, Vocês aí riam junto comigo, Por que eu sei que vocês riam junto comigo? Não rio à toa, Eu não rio à toa, Gente, Eu rio porque os mentores mandam eu rir, Rir? Ai, Eu rio, Para que? Vocês rirem junto comigo, Ou vocês riam junto comigo? Eu sei que vocês riam junto comigo, Para que? Para vocês não ficarem nessa energia de desencarne, Lá, 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 Porque aqui é previsões, Né, Amor, Né, A gente não está no país das maravilhas não, Meu amor, Poxa, Que que as pessoas esperam dos videns? Olha lá, Ó, Que lindo, Tudo lindo, Dinheiro na conta, Todo mundo feliz, Milionário, Olha que mundo maravilhoso, Não, Meu amor, O que que as pessoas esperam dos videns? Ai, Só fala coisa ruim, Meu amor, A gente está aqui para alertar, Então, O portal está aberto no céu, Sim, Vocês vão ver óvnis no Brasil, Vocês vão ver portais que vão se abrir, Olha, Portais nas matas do Brasil, Gente, Portais serão abertos, Não vai, Ó, Deixa eu falar, Se o governo não mostrar o portal que eu estou vendo aqui, Um portal será aberto nas matas do Brasil, Um portal será aberto nas matas do Brasil, Nossos irmãos alienígenas estão aqui, Eles estão no Brasil, Caramba, Meu Deus do céu, Não, Não, Michele, Não são do bem, Não são do bem, Vários, Eu estou vendo vários óvnis camuflados nas nuvens do planeta, Eu não sei explicar, É como se eles colonizassem alguma região do Brasil, A região que tem mais mata, Eu acredito ser Amazonas, Eu acredito ser Mato Grosso, As regiões que tem muita mata, É as regiões que eles estão colonizando, Por que, Michele? Porque aqui já era deles, A gente que tomou, Esse planeta aqui já era colonizado por alienígenas, Gente, Vocês não conhecem a outra parte da Terra, Do planeta Terra, Alguém já te mostrou a outra parte do planeta Terra? Ou tu acha que é o que mostram para você no globo terrestre? Não, Gente, Eu rio porque eu acho engraçado as vidências, Porque é inacreditável que eles me mostram, Rio também para levar a frequência, Rio para que vocês riem comigo, E fiquem tristes com o futuro da humanidade, E rio também porque, Eu não acredito nas coisas que eles me mostram, Porque é surreal, Aí eles estão falando que a outra parte do planeta Terra, Existe uma galera alienígena, Que o governo jamais falará, O governo jamais revelará, Eu falo isso planeta, Gente, Meu Deus, Tem tanta coisa que contaram errada para a gente, E aí, Meu amor, Por isso que eu falar para você que está uma galera, Por isso que eu falei, Gente, Depois eu vou perguntar por que o avião caiu, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Por que o avião caiu, Porque eu já tinha visto um monte de alienígena no céu, Abduzindo, Jogando no chão, Jogando avião no chão, Eu vou ver se o que aconteceu com o avião, Foi realmente problema mecânico, Ou se foi alienígena, Óbvio que jogou no chão, Vamos lá, Deixa eu continuar aqui, Se deixar eles falam para caramba, Os mentores, Então eles estão mostrando que tem um portal aberto no céu, E se tem um portal aberto no céu, Não pega avião, Não, Vou continuar dizendo que está perigoso pegar avião, Continuarei dizendo, Que existe um grande portal aberto, Sim, Ainda em São Paulo, Ainda em São Paulo, Então ninguém vai para São Paulo, Ninguém pega avião de São Paulo, Que as minhas vidências foi, Não, Ninguém pegar avião para ir para São Paulo, E para sair de São Paulo, E continuar o portal aberto lá em São Paulo, Que eles estão me falando, Eles também estão falando, Tomar cuidado com Minas Gerais, Também tomar cuidado com os céus de Minas Gerais, Que eles estão me mostrando, Tá? Depois eu vou abrir os estados, Tá gente? Então eles já estão mostrando o portal aberto, Aí a gente vai ter chuva para caramba, Você vai ver vários problemas com água, Com o mar, Vocês vão ver, Tá? Meteoro, Meteoro, Meteoro no Rio de Janeiro? Meteoro no Rio de Janeiro? Isso eu nunca vi, Meteoro no Sul, Normal, Meteoro em Maranhão, Normal, Eu enxergo, Meteoro, Rio de Janeiro, Para mim isso é novo, Coisas estranhas no céu, Coisas estranhas no céu, Vocês vão ver o céu, De alguns lugares do Brasil, Colorido, Colorido, Mas sim, Mais duas, Três cores, Que eles estão me falando, Colorido, Não sei porquê, Ué, Faço ideia, E caramba, Olha aí gente, Aí quando eu falo, Que é Mercúrio Retrógrado, Ó, A carta da chave, Ela resume meu jogo, Colado com a carta da cruz, E a carta da cruz, Ela fala, Brasileiros passando algumas provações, Acontecimentos que vai trazer um pouco de dor, Para a nossa vida, A cruz sempre fala de algum sofrimento, Tá, Então, Gente, Entre agosto, Eles estão falando aqui, Entre agosto e setembro, Brasileiros vão passar algum tipo de sofrimento, Cortes, Caramba, Olha, Aí vem, Aí começa o problema ligado à política, Eles mostrando mais, Eu falei gente, Que ia ter cortes na política, Tendo vários cortes, Corte, E não sei o que de universidade, Eu falei, Eu disse para vocês, E vão ter mais cortes, Vão ter mais cortes, Se preparem para mais cortes de benefícios, Tá,